O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 97 processos da pauta nº 79 na sessão de quarta-feira, 3 de julho. O presidente Joaquim de Castro conduziu os trabalhos com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Valcenor Brás. O conselheiro Humberto Aydar participou remotamente. Também presentes no plenário, os conselheiros substitutos Pedro Passos, Laércio Amaral, Flávio Luna e Maurício Azevedo, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e do secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Ao todo, foram quatro sustentações orais. As três primeiras foram feitas durante a análise de um processo de aparecida de Goiânia. fizeram uso da palavra o secretário municipal de administração Arthur Braga e os advogados Danilo Rezende e Júlia Matos. O ex-secretário de governo, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Formosa, o advogado Ernesto Roller, fez sustentação oral em processo do município. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade.